Bom, como estão? Espero que esteja tudo bem convosco e de saúde, que é o que mais interessa. O vídeo de hoje não é muito grande, é apenas para esclarecer algumas dúvidas que têm surgido e há muita gente que me está a perguntar como é que eu faço uma transferência e este vídeo é exatamente para isso. Portanto, em primeiro lugar, se nunca abriste numa conta ou nunca compraste criptomoedas não vais saber fazê-lo. Não é muito difícil, mas tem alguns passos que é importante saber. Em primeiro lugar, onde é que deves comprar? Existem uma série de plataformas onde podes comprar, não é onde deves, onde podes comprar, como a Binance, como a Coinbase, até o Paypal já tem nos Estados Unidos isso, o Revolut também já tem, o Kraken, o Cocoin, uma série de plataformas que existem onde podes efetivamente comprar criptomoedas, mas eles têm que ter uma entrada de euro, ou seja, para tu conseguires enviar para lá euros partindo do pressuposto que estás a começar e tens a nossa moeda que é o euro. Eu não estou a ser pago por nenhuma destas entidades, a Binance não me pagou, nem sabe quem eu sou, e apenas o que este vídeo, sinceramente eu estou a recomendar a Binance porque acho que é muito mais fácil e está tudo centralizado aqui do que em vez de estares a comprar na Coinbase porque depois estás a mandar para a Binance porque depois já queres comprar uma moeda que não há no Coinbase, que a Coinbase só tem poucas moedas, ou compras no Revolut só tem Bitcoin e Ethereum e queres comprar depois outra moeda. Além das taxas serem mais caras na Coinbase e na Revolut, por exemplo, a Binance as taxas são mais baratas, neste momento não cobra nada para depositar euros, e depois ficas logo lá dentro, digamos assim, e podes comprar o que tu quiseres a partir daí porque é a plataforma a nível mundial que é mais reconhecida, que tem mais volume, que é muito importante, e permite uma série de opções, mas mesmo muitas opções, isto é quase um ecossistema já do que uma plataforma. Pronto, em primeiro lugar deves abrir conta então na Binance, muita atenção ao que escreves aqui em cima, vê se nunca tem nenhum asterisco ou nenhuma coisa, convém-se sempre colocares o link nos favoritos, que é para entras sempre por aí, que é para evitar aqueles esquemas de roubar a password e nem assim. Depois chegas aqui onde diz carteira, vais aqui onde diz depósito, pronto, vais aqui onde diz depósito e ele vai-te logo aparecer aqui, se não aparecesse, mas acho que aparece, escrevias a moeda, escrevias aqui euro, chegas aqui euro, escreves depositar. Pronto, vais escolher a transferência CEPA normal, ok? Porque nem tem taxas. Escolhes o valor que queres depositar, deixa isto assim, standard, como está, 30 euros, vamos supor, carregas em continuar, carregas em confirmar, e depois vai-te aparecer isto tudo, ok? Isto é o IBAN deles, esta é a informação toda do banco, e agora, muito importante, tu tens que adicionar este código de referência. Normalmente, onde lá diz nas transferências, observações, ou referência, ou descrição, tu tens que colocar isto. Se não colocares isto, a transferência vem para trás. Portanto, colocas o IBAN, colocas estas coisas todas, e depois fazes a tua transferência para aqui, através do banco, CEPA ou assim. Pronto, e já está. Não é preciso fazeres mais nada. Depois esperas um ou dois dias, e quando o dinheiro cá chega, vens aqui, vens aqui, tu vais escolher uma mensagem, dizer que o dinheiro foi depositado no teu e-mail, e chegas aqui e carregas aqui. Esta é a maneira mais simples, atenção. Selecionas Euro. Podemos logo escrever aqui. Euro. Euro. Ok? E vamos supor que os 30 euros, eu quero comprar BTC, ele vai-me logo dizer quanto é que eu compro de BTC, e carregas aqui, e fazes a conversão. Ok? E compras, digamos assim. Ok? Portanto, não tem nada que saber, é muito simples, e pronto, até podemos fazer, pelo simples ou não. E assim vamos pôr, sim, 30 euros também pode ser. Converter, ver o estado, pronto, e neste momento já converti 30 euros em Bitcoin, e pronto, e podes ver aqui o estado, e está aqui exatamente o que é que aconteceu. Portanto, eu comprei 30 euros agora de Bitcoin, daqui a 20 anos, eu já estou rico com estes 30 euros. Pronto, depois disso, por exemplo, peço desculpa, tu queres fazer uma conversão, ou queres mandar, para alguém, por exemplo, aquele curso que eu estou a fazer, e eu quero estar aqui a fazer publicidade, mas vamos supor, tu queres fazer uma transferência em USDT, por exemplo, que é a moeda estável, mais conhecida. Ali, em vez de ter comprado o euro, em vez de ter comprado o BTC, compravas o USDT, por exemplo, e depois chegavas aqui onde dizia o USDT, isto é para mandares qualquer moeda, portanto, chegas aqui onde diz o USDT, fazes o levantamento, e depois vais colocar o teu destinatário. Neste caso, o destinatário, tu o encontras na parte aqui dos depósitos, do destinatário, digamos assim, vamos supor que tu queres mandar para mim, tu achas bem, não vais mandar, não é? Mas faz conta que queres mandar para mim, eu para depositar, tenho que aqui encontrar o meu endereço, está aqui, ou seja, portanto, eu faço copiar, ok? E depois, para enviar, ok? Faço outra vez, vou enviar agora o USDT, obviamente não vou mandar o USDT para mim mesmo, que era estúpido, mas chega aqui, colo o destinatário, certo? Escolho a rede, aqui é importante, neste momento, se tu estás a usar estas redes, tu deves usar a rede mais comum, por exemplo, é Ethereum para este tipo de moedas, já vou-te explicar também um bocadinho sobre isso, mas elas têm taxas, como estás a ver, o gajo no Ethereum está muito caro, está a 12 dólares, mas se tu conseguires, se sabes que estás a mandar para uma plataforma que usa a Kia Tron, não pagas nada, portanto, aqui selecionavas isto, ok? O valor mínimo que enviavas era 30 euros, e depois carregá-las a enviar, e ela iria para lá, não vou carregar, porque é estúpido, estar a mandar para mim mesmo, nem se isso é permitido, pronto, portanto, aqui atenção a isto, como saber se, normalmente a Ethereum tem uma série de moedas, e é muito comum haver, moedas de Ethereum, com o RCV, com esse protocolo, há aqui um site, que se chama, interscan.io, em que tu carregas aqui, metes a morada, e então sabes se ela é Ethereum, estás a ver? Portanto, como ela aparece, significa que está dentro deste protocolo, portanto, podes perfeitamente usar a transferência via Ethereum, caso eles não tenham um trono ou outra qualquer, ok? Caso eles tenham outra qualquer, pronto, excelente, é uma questão de escolheres a outra mais barata. Pronto, basicamente é isto que tu fazes para uma transferência, não tens de fazer mais nada. Destinatário, qual é a morada destinatária? Escolhes aqui, por exemplo, o trono, que neste caso é mais barato, escolhes o valor, carregas a enviar, e ela vai. Depois, passado algum tempo, cai no destinatário. Além disso, quem compra moedas, eu também vou recomendar, onde é que devem guardar as moedas? Pronto, se são quantias muito poucas, muito baixas, e se é dinheiro que não te faz assim muita falta, é pá, sinceramente até podes deixar perfeitamente na Binance, eles têm sistemas de depósitos para, onde é que isso está? Ganha, não sei se é isto, pronto, agora não estava a encontrar, mas tem sítios onde tu podes perfeitamente deixar o dinheiro a render, ok? Agora estava a ver se encontrado, mas eu, sinceramente, eu, se é para um investimento de longo prazo, por exemplo, para Bitcoin, ou Ethereum, eu recomendo que envies para aqui, para o BlockFi, o BlockFi tem um sistema de segurança bastante avançado, 85% ou 90% do dinheiro que é lá colocado, é colocado numa chamada com o wallet, ou seja, que não está ligado à internet, é auditado nos Estados Unidos, tem uma série de empresas ligadas, bastante credíveis, e, portanto, eu, pessoalmente, tenho lá, neste momento, o meu Ethereum, e confio inteiramente neles, por exemplo, até te posso dar aqui, uma imagem, estás a ver, por exemplo, aqui, isto é um print do que eu lá tenho, e a tal coisa, se eu quisesse mandar para lá, copiava este endereço, não é? E onde dizia na transferência, onde fazia na transferência, o levantamento, eu digo o levantamento, colocava esse meu endereço, e enviava o que era, se eu quisesse enviar Bitcoin era por aqui, se eu quisesse enviar Ethereum era por outra, mas tinha que sempre escolher o endereço, peço desculpa, tinha que sempre escolher o endereço, neste caso, este era o STT, mas carregas aqui, e tem uma série de outras moedas, que podes fazê-lo. Se são valores já bastante avultados, sinceramente, eu recomendo que escolhas uma carteira, que tenhas as chaves, as chaves, e assim, só tu é que tens acesso a elas, e podes estar descansado, porque ela está desligada da internet, não há nenhum hacker, não há nada que possa fazer, para te roubar este dinheiro. As mais conhecidas são a Ledger e a Trezor, mas existem também já outras moedas, como a MyWallet, agora também esqueci o nome, peço desculpa, MyEtherWallet, exatamente, mas isso é para protocolo de Ethereum, ou seja, daquilo RC20, existem também outras, a Trust, existem uma série de moedas online, que é importante ver se ficas com as chaves. A vantagem das moedas de, como a Ledger e como a Trezor, é que os códigos, as chaves, são geradas, quando tu não estás ligado à internet. Portanto, é segurança total. Estás desligado, eu quando comprei a minha, usei, os códigos apareceram, são 24 palavras, aquilo foi que foi, apareceu-me, e eu escrevi, num sítio seguro, e está num sítio seguro, essas 24 palavras, em que ninguém, conseguiu ter acesso, porque eu estava simplesmente desligado, estava simplesmente desligado da internet, não é possível, se quer, ok? E caso perca aquilo, é só inserir novamente, as 24 palavras, noutra Ledger, e recupero tudo o que lá tem, sem problema algum. Mas isto depende do valor que tu tenhas, são valores pequenos, sinceramente, confiar numa Binance, confiar num BlockFi, ou confiar num outro sítio qualquer, é confiar na instituição, é tal como tu confias, deixares lá o dinheiro do banco, é tal como isso. Portanto, é uma questão que tu é que decides, e vejo o que achas que é melhor. Pronto, é só. Eu vou deixar o referral, então, para o BlockFi, e para a Binance, se quiseres, não é obrigado, não és obrigado, como é óbvio, nem estou-te a pedir para fazeres isso, é só, se quiseres, passei mais rápido, vou testar a procura. E sim, é verdade, ganho alguma coisa, mas eu nem sei quanto é que é, acho que é pouco. E também vou deixar o link, para aquele primeiro vídeo, sobre o tipo de carteiras que há. Está bem? Até lá. Forte abraço.